Já vamos lá para o parágrafo 2º. Percebam o que diz aqui o parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social. Antes, só para deixarmos bem claro, vocês perceberam que a redação do artigo 75 foi dada... Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Antes de irmos para a apresentação do tema de hoje, gostaria de te fazer um convite. Caso você não seja ainda, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que nós vamos apresentar a seguir. Igualmente, deixe o seu like, o famoso joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vejamos, na apresentação de hoje, trataremos do auxílio-doença, ou, de acordo com a nova nomenclatura, auxílio por incapacidade temporária. Durante a última semana, recebi alguns questionamentos sobre este tema e, por essa razão, eu vou explicar alguns pontos para vocês, até porque nós tivemos uma atualização na redação dos dispositivos que tratam sobre este tema. Igualmente, eu vou deixar para vocês, isto aqui é um modelo, modelo de requerimento de benefício por incapacidade. Aqui basta você substituir os dados, colocar aqui a sua qualificação, para solicitar benefício por incapacidade junto ao INSS. Vou deixar aí um link na descrição do vídeo, basta vocês acessarem que terão este documento de forma totalmente gratuita, pode utilizar à vontade, tudo bem? Pois bem, estamos aqui no artigo 75 do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, de 1999, eu tive alguns questionamentos sobre essa parte que trata dos primeiros 15 dias. Então, veja, essa redação foi atualizada, a redação dada pelo Decreto 10.410, de 2020. Com essa mudança, com essa alteração na legislação aqui do artigo 75, vejam, está arriscado aqui porque foi alterado. A redação agora diz o seguinte, durante os primeiros 15 dias, prestem atenção, porque eu tive muitas perguntas a respeito desse tópico. Então, diz a redação, durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Então, nos primeiros 15 dias de incapacidade temporária, auxílio doença, você irá receber da empresa empregadora. Nesse ponto, eu faço o seguinte registro. Para a concessão do auxílio doença, ou, de acordo com o novo nome, auxílio por incapacidade temporária, bem como no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, aquela que antes era chamada de aposentadoria por invalidez, geralmente está, para a concessão, está condicionada à comprovação da incapacidade. E essa comprovação da incapacidade deve ser realizada pelo médico perito da Previdência Social. No caso das empresas que tenha o serviço médico próprio, que tenha um médico aí funcionando dentro da empresa, ou tenha um convênio para a realização do exame médico, poderá realizar essa perícia médica. E, no caso, o benefício das faltas correspondente aos primeiros 15 dias, conforme previsto aqui no artigo 75, parágrafo 2º do Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048. Já vamos lá para o parágrafo 2º. Percebam o que diz aqui o parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social. Antes, só para deixarmos bem claro, vocês perceberam que a redação do artigo 75 foi dada pelo novo decreto 10.410 de 2020. Tivemos alterações feitas no Regulamento da Previdência Social por esse último decreto, decreto 10.410. Continuando, parágrafo 1º do artigo 75. Cabe à empresa, é de responsabilidade da empresa, que dispuser, que possuir de serviço médico próprio, ou, em convênio, o que eu acabei de dizer, em convênio, o exame médico. Cabe à empresa realizar o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Gente, eu recebi muitas perguntas nesse sentido, muitas pessoas com dúvidas nesse sentido. Pessoas que estão trabalhando agora no final de ano e estão passando por algum problema de saúde, e me mandaram perguntas, tanto aqui abaixo dos nossos vídeos, bem como lá em meu blog, Professor Walter dos Santos, no meu Instagram, arroba Professor Walter dos Santos, enfim. Então, eu quero que vocês compreendam essa parte. Aqui nós tivemos a alteração, percebam, alteração da redação do parágrafo seguinte, Parágrafo 2º, vejam, alterada a redação aqui também pelo Decreto 10.410. Acho que é por isso que eu estou recebendo muitos questionamentos. Como houve aqui alteração na redação, as pessoas ficaram com dúvida. E nós estamos aqui para dirimir as. Preste atenção aqui em mim. Parágrafo 2º do artigo 75 do Decreto 3.048, conhecido também como Regulamento da Previdência Social. Foca em mim. Quando a incapacidade, preste atenção como mudou o nome, quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias, ultrapassar os primeiros 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para a avaliação médico-pericial. Passou de 15 dias a sua incapacidade, você será encaminhado para a perícia médica do INSS. Redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020. Só para lermos o dispositivo completo, vamos terminar. As dúvidas eram até aqui. Mas vamos fazer o negócio completo? Pois bem, continuando. Parágrafo 3º, artigo 75, Decreto 3.048, Regulamento da Previdência Social. Percebam, também teve alteração. Redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020, o qual está assim redigido. Se concedido novo benefício decorrente em razão do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, preste atenção em mim, se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, contado da data de cessação do benefício anterior, preste atenção aqui, A empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 dias primeiros, aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Se ficou dúvida a respeito desse tópico aqui, manda nos comentários que eu vou te responder. Durante o final do ano, agora eu vou ficar só respondendo as perguntas de vocês. Aproveitem. Vamos aqui para o parágrafo 4º do artigo 75 do Regulamento da Previdência Social. Por que, Walter, você vai ler isto? Veja, nova redação. Redação dada pelo Decreto 10.410. Foca em mim. Tira essa garotada da sala aí. Foca em mim aqui. Se o segurado é empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade, olha aqui, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade no décimo sexto dia, 16, décimo sexto dia, e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus, terá direito ao auxílio, aqui é diferente, terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, a partir da data do novo afastamento. Perceberam, pessoal? Compreenderam essa parte? Parágrafo 5º, redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020, portanto, alteração no regulamento da Previdência Social, que é de 99. Parágrafo 5º do artigo 75. Na hipótese que nós acabamos de ler, a hipótese do parágrafo anterior, o parágrafo 4º, se o retorno para a atividade tiver ocorrido antes, veja, é diferente, antes e não depois, do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus, terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. O parágrafo 6º também foi alterado, parágrafo 6º do artigo 75 do Decreto 3.048, alterado, redação nova, redação dada pelo Decreto 10.410, agora de 2020. Na impossibilidade, não posso realizar o exame, na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial, antes, antes do término, do período de recuperação, indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado, olha aqui, preste atenção nos seus direitos, o empregado, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho, no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado, a perícia na data agendada. Entenderam essa parte? Ai, Walter, fiquei com dúvida naquele ponto ali específico. Marca o ponto que você ficou com dúvida, e manda a pergunta específica para aquele ponto que gerou a dúvida. Isso facilita a sua vida e facilita a nossa vida aqui, na hora de elaborar um texto respondendo a sua pergunta. Tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação, com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender, que neste canal, tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar, e por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço, e fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação. Obrigado.